Olá amigos e amigas, aqui é o William Jacob e está no ar mais um episódio do café com o espiritismo. Nossa reflexão de hoje será sobre o capítulo 30 do livro Encontro Marcado, intitulado Investimento. A mensagem é do espírito Emmanuel e foi psicografada pelo médium Chico Xavier. Disse o benfeitor, compreensível o espírito de previdência que induz o homem a se preservar contra a penúria. A formação bancária na garantia comum, os estabelecimentos de segurança pública, as organizações da economia popular sem estímulo à usura e os institutos de proteção recíproca representam aquisições de inegável valor para a comunidade. Ninguém deve menosprezar o ensejo de se resguardar contra a exigência imprevista. Essa realidade, patente no plano material, não é menos tangível no reino do espírito. Urge depositar valores da alma nas reservas da vida, considerando as nossas necessidades de amanhã. A interdependência guarda força de lei em todos os domínios do universo. Caridade é dever, porque, se os outros precisam de nós, também nós precisamos dos outros. Não esperes, porém, pelo poder ou pela fortuna terrestres a fim de cumpri-la. Faze os teus investimentos de ordem moral com o que tens e com o que és. Começa agora! Cotas pequeninas de força monetária totalizam grandes créditos. Migalhas de bondade formam largos tesouros de amor. Relaciona algumas das possibilidades ao alcance de todos. O minuto de cortesia, o testemunho de gentileza, o momento de tolerância sem nenhum apelo à crítica, a referência amistosa, a frase encorajadora, a demonstração de entendimento, a desculpa espontânea sem presunção de superioridade, a conversação edificante, a pequenina prestação de serviço, o auxílio além da obrigação. No capítulo da propriedade, lembra-te da própria alma, a única posse inalienável de que dispões e, recordando que precisas e precisarás de recursos sempre maiores e sempre novos para evoluir e elevar a própria vida, não te esqueças de que podes, a todo instante, trabalhar e servir, investindo felicidade e cooperação com ela. Quando li esta mensagem, não pensei duas vezes e decidi gravar um episódio sobre ela. Observemos que Emmanuel não menospreza a necessidade que temos de nos precaver ante os imprevistos da vida material e aproveita essa nossa preocupação legítima para nos chamar a atenção de que a única coisa que realmente é nossa é o espírito. Claro que, num sentido literal, podemos afirmar que nós não temos um espírito. Nós somos espíritos. Isso é importante que seja dito. Esse investimento na própria alma se dá através da caridade, que não depende das posses materiais que temos. Na verdade, ela não depende de nada que seja exterior, mas de uma disposição íntima em servir e ajudar o próximo e a sociedade. Algumas formas de se fazer a caridade dependem de recursos e meios materiais para que sejam realizadas. Mas o que Emmanuel nos alerta é que, na falta destes recursos, há inúmeras maneiras de servirmos e espalharmos o bem à nossa volta. Do mesmo modo, não podemos adiar o investimento mais importante que podemos fazer alegando que a situação da nossa cidade, estado ou país está muito difícil. Talvez é justamente nestes momentos que se faz mais necessário o empenho em prol do outro e de si mesmo. Não podemos esperar por uma aposentadoria que pode não vir, ou por qualquer outra conjuntura externa que seja, na nossa visão, a ideal para que nos dediquemos a ajudar, de maneira mais efetiva, o mundo que nos rodeia. De que forma, então, podemos fazer a caridade? Peço licença aos amigos para repetir o trecho da mensagem de Emmanuel que diz O minuto de cortesia, o testemunho de gentileza, o momento de tolerância sem nenhum apelo à crítica, a referência amistosa, a frase encorajadora, a demonstração de entendimento, a desculpa espontânea sem presunção de superioridade, a conversação edificante, a pequenina prestação de serviço, o auxílio além da obrigação. Que Jesus nos inspire em nossos propósitos. Muita paz e até o próximo Café com Espiritismo.